Seja muito bem-vindo ao nosso canal, esse canal é nosso, então quanto mais você comentar, quanto mais você der o seu like, quanto mais você assinar esse canal, melhor, porque assim ele vai poder ir para mais pessoas, então não deixe de assinar o nosso canal, depois se não gostar, dá o seu dislike, não tem problema nenhum. Hoje a gente vai falar de como é que você pode mudar um pouco a sua maneira de pensar, a sua maneira de pensar para que você possa vender mais todos os dias, aumentar o seu negócio e ampliar muito o seu lucro, fazendo o desafio para você e para a sua equipe. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um desafio e como que a gente pode aplicar isso dentro do nosso negócio para a gente poder aumentar os lucros, vender mais, desafio para aumentar mais. A nossa cabeça não está acostumada a fazer um desafio diariamente, não está acostumada, é simples assim, não estamos acostumados. Para isso a gente tem que nos impor essa técnica, que é uma técnica de mudança de mindset, ou seja, um modo de pensar. Ah, então. E quando a gente muda o nosso modo de pensar, a gente acaba tendo mais resultados. E aí, o que a gente tem que entender é exatamente o que são desafios, Roberto, como é que eu posso aplicar isso na minha empresa? Desafios são coisas simples, por exemplo, coisas que você nunca fez na sua empresa, fica procrastinando para fazer, ou seja, fica deixando para depois e nunca faz. E aí, quando você cria o que você tem que fazer em um prazo para você poder entregar esse desafio, as coisas mudam de figuras. Por quê? Porque você sabe o que tem que fazer, você envolve as pessoas que são à sua volta, os seus colaboradores, né? Ou se é somente você, você mesmo, e aí você impõe um prazo para que aquilo aconteça. Aí eu vou citar um exemplo, né? Imagine só que você hoje não tem cartazes na frente da sua loja. Hoje o cartaz na frente da loja, ele pode aumentar as suas vendas em até 30%. Então, o que você pode fazer, basicamente, né? E aí eu vou explicar direitinho, passo a passo, porque tudo isso é muito importante, né? E aí eu vou explicar passo a passo, vou repetir, porque tudo isso é muito importante para que você aumente seu lucro, para que você aumente sua empresa. Então, vamos supor que você não tenha cartazes na sua loja. Então, você se impõe um desafio, né? De implementar aquilo dentro de 24 horas, 48 horas, 7 dias. É o tempo de você entrar dentro da internet, né? Ou comprar lá os cartazes, no lugar onde vende os cartazes, tá? Fazer uma listagem de quais serão as promoções que vão ter dentro da sua loja, tá? Quais são as promoções que vão ter dentro da sua loja. E aí, quando esse cartaz chegar, você não ficar perdendo tempo. Ah, não, isso tá caro, isso tá barato. Não, isso é um investimento para você aumentar as suas vendas. Se você não gasta, né? Se você não vê quais são as suas prioridades. Cara, ó, minha prioridade é essa ou é aquela. Aí a pessoa fala assim, cara, 80 reais em uma academia é caro. Mas aí vai lá para o barzinho e gasta 150 lá na pizza, no salgadinho, no chope. Então, a prioridade dela não é aquela. A gente tem muito isso, ó, de o que é prioridade. O que é? Então, academia 80 é cara. Agora, 150 em poucas horas em um restaurante é barato, né? A gente pode exemplificar isso em vários outros tipos de coisas. Tem coisa que para a gente é cara e tem coisa que para a gente é barata. Isso vai depender da nossa prioridade. Então, quando você coloca um desafio, você também coloca prioridade. Coisas que você tem que fazer primeiro para que o seu negócio dê certo. Então, o que a gente tem que fazer? entender que quando a gente coloca, né, ponto a ponto as coisas que a gente tem que fazer como um desafio para a gente, a tendência do nosso crescer é absurda. A tendência da gente ter muito mais lucro é absurda. A tendência da gente vender todo dia é absurda. Então, eu vou explicar para você passo a passo como essa parada toda funciona. O que você tem que entender também é que existe tipos diferentes de desafios. Você pode fazer um desafio que você vai parar aquele dia, implementation day. Ah, é o dia que eu vou implementar isso. Você vai parar um dia, né, lá da sua vida, do seu negócio e vai implementar uma coisa nova. Então, você consegue fazer aquilo num dia. Por exemplo, ah, eu não tenho, por exemplo, eu preciso arrumar direito as minhas prateleiras. Então, como você já está dentro do seu mercado, como você já tem os produtos lá, como você já tem as suas gôndolas, então o que você faz? Você pega e para aquele dia para melhorar a sua lealtização, né? A sua forma de arrumar as coisas. Então, funciona assim. Esse é um tipo de desafio. O outro desafio foi aquele que eu falei lá do cartaz. Você vai ter que entrar na internet, o cartaz vai ter que chegar, vai ter que... Aí, então, talvez esse outro desafio, você tem que implementar ele em sete dias. Ah, quanto tempo que demora para chegar esse cartaz? Ah, eu consigo comprar hoje? Beleza, show de bola. Quanto tempo que eu consigo, então, fazer uma listagem de promoção? Ah, eu consigo fazer essa listagem de promoção também hoje? Então, maravilha. Ah, eu preciso comprar também as canetas, né? Para fazer um cartaz direito, tá? Ou da melhor maneira que você conseguir. Ah, então, eu consigo comprar essas canetas também hoje? Maravilha. Mas aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso pendurar. Como eu vou pendurar? Eu preciso fazer isso, aquilo. Eu preciso botar na frente da loja. Eu preciso mandar para o Roberto lá, para ver qual é a ideia que ele me dá. Então, ele manda um WhatsApp lá para mim. Eu vou ajudar você, tá? E aí, nessa implementação, talvez, dos cartazes, que você vai colocar na frente da sua loja, a quantidade, a periodicidade, né? Escrever nesses cartazes, né? Como ver um videozinho, né? Aqui no canal tem uns vídeos como fazer uns cartazes legais. O preço, cara, não vem com esse negócio de botar 10 coisas no cartaz. Então, você vai ter que aprender um pouquinho o básico de como fazer um cartaz. Então, eu vou até passar aqui para vocês, ó. Os preços têm que ser com uma caneta mais grossa possível. Não é aquela caneta com a ponta pequenininha, não. Tem caneta desse tamanho aqui assim, ó. Tá bom? Tem caneta desse tamanho. Então, ó, o preço tem que ser, ó, dessa forma, ó, grosso, vermelho, para chamar a atenção. Senão, não dá resultado. Ontem mesmo eu recebi um WhatsApp, né? O camarada chegou, ó, Roberto, estou fazendo uma promoção aqui. Não deu certo. Aí, para você ter ideia, ele pegou um monte de folha branca, aí tinha, assim, aluga-se, vende-se. Jogou lá na frente do mercado dele, cara, simplesmente não dava para ler nada. Não tinha nada limpo, claro, objetivo. As pessoas precisam de coisas limpas, claras e objetivas para que você tenha resultado. E aí, maravilha. O seu desafio vai ser o quê? Aprender um pouquinho disso tudo. Escrever com letras pretas de uma forma que o cliente enxergue de longe. Então, você dá uma distância, compra uma trena aí. Então, ó, a parte do desafio é comprar uma trena. Medir, três metros. Será que alguém está conseguindo ler o cartaz que você fez? Então, faz um. Não, não está dando. Cara, então não presta, não vai dar resultado. E aí, você vai implementar essa colocação de cartaz em uma semana. Então, existem diferenças, sim, de desafios. Existem desafios que vão demorar um pouquinho mais. Existem desafios que vão demorar um pouquinho menos. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz um vídeo bem legal sobre o dia. O dia impôs um desafio de mudar, ampliar, crescer todas as áreas de varejo. Mudar 630 lojas em quatro meses. Esse foi o desafio. Ele conseguiu cumprir. Foi difícil? Foi. Era algo enorme. Imagina mudar 630 lojas, mas ele conseguiu. Então, esse foi um desafio que foi colocado e esse foi um desafio cumprido. Ele inaugurou várias padarias. Ele mexeu em todos os hortifrutos. Por quê? Porque o segredo de você crescer, o segredo de você ganhar dinheiro, o segredo de você continuar com o seu cliente está no perecível. E todas essas grandes empresas estão ampliando o seu, vamos chamar assim, a sua área de venda pelo menos 60% imperecível. E a sua está em quanto? Talvez um dos desafios que você tem que fazer é exatamente esse. Medir quanto você está com espaço físico dentro da sua loja de cada categoria. E me passar. Roberto, eu estou com 20% de perecível. Eu estou com área de higiene e limpeza. Vou parar ali já. Eu estou com uma parte de higiene e limpeza em 25% da minha área. Eu estou com a área de bebida em 10%. Então, esse desafio de você fazer a medição de tudo. Por isso que a trena vai te ajudar. Todo empresário de supermercado, de minimercado, tem que ter a trena. Porque isso é fundamental para que você possa entender o seu negócio e ter mais resultado. Então, os desafios podem variar muito. Mas você tem que se colocar desafios todos os dias para quê? Para que a sua empresa, você conheça cada vez mais a sua empresa. E que a sua empresa cresça cada vez mais. Então, aí deu para te explicar que existe uma pancada de desafio diferente. E cada desafio vai te ajudar a chegar em um resultado. E que fazer desafios é algo fundamental para o seu crescimento e para o crescimento dos seus lucros. E aí